Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma diz que vai encarar a reforma previdenciária. Movimentos sociais prometem reagir. Mensagens ligam Jax Wagner a empreiteiro condenado na Lava Jato. Ministro da Casa Civil contesta e diz estar absolutamente tranquilo. Receita Federal aponta que patrimônio de Cunha cresceu sem justificativa. O deputado nega. Pressionado pela China, dólar fecha a R$ 4,05. Saque da poupança em 2015 é o maior em 20 anos. Em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff admitiu que cometeu erros na gestão da economia. Ela disse que o país terá de arcar com uma reforma previdenciária. Em sua primeira entrevista no ano, Dilma alertou os futuros aposentados. Nós vamos encarar a reforma da Previdência. Não é possível que a idade média de aposentadoria no Brasil seja 55 anos. Para a mulher, um pouco menos. A presidente avaliou que o principal erro do governo na economia foi não ter percebido o tamanho da desaceleração ainda em 2014. Destacou que a volta da CPMF é uma questão de saúde pública, já que muitos municípios precisam desse recurso. E disse estar preocupada em assegurar o equilíbrio fiscal e o crescimento e em combater a inflação. Garantir um superávit de 0,5% esse ano e o equilíbrio fiscal, ele terá todas as condições, você criará as condições, se terá essas condições para que a inflação se equilibre, se volte para o centro da meta, volte para a meta. Dilma também falou sobre as investigações em curso no país. Tem clareza que devo ter sido virada dos avessos. E tenho clareza também, Tânia, até porque eu entendo de mim mesma, que podem continuar me virando dos avessos. Sobre a minha conduta não paira nenhuma, nenhuma, nenhum embaçamento, nenhuma questão pouco clara. O coordenador do movimento do Sem Teto, Guilherme Boulos, disse que os movimentos sociais vão para o enfrentamento caso a presidente Dilma Rousseff insista em aprovar uma reforma da Previdência. Segundo Boulos, essa seria uma medida desastrosa e covarde. O líder do movimento dos Sem Terras, João Pedro Stedley, disse que haverá mobilizações contra o governo se a reforma retirar benefícios dos trabalhadores do campo. Um relatório da Receita Federal citado pelo jornal Folha de São Paulo aponta aumento injustificado de R$ 1,8 milhão em bens da família do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, entre 2011 e 2014. O deputado disse que não tem nenhum patrimônio a descoberto, ou seja, incompatível com a renda familiar. Cunha afirmou também que desconhece o relatório e que, se de fato existir, deveria estar sob sigilo. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, do PT, declarou estar absolutamente tranquilo com a divulgação de escutas telefônicas entre ele e um empreiteiro condenado na Operação Lava Jato. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Jacques Wagner trocou mensagens com o presidente da OAS, Léo Pinheiro, quando foi governador da Bahia. Em 2012, as conversas eram sobre o apoio financeiro ao candidato petista à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino. Em 2014, foram pedidos de intermediação com o governo federal para liberar pagamentos à OAS. Léo Pinheiro foi condenado a 16 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. O ministro disse estar à disposição da justiça para quaisquer esclarecimentos e criticou o vazamento de informações que, em sua opinião, não contribuem para a apuração dos fatos e o devido processo legal. Além de Jacques Wagner, a investigação envolve o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e o atual presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Haddad foi citado em uma conversa do empreiteiro com o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, em 2013. Léo Pinheiro refere-se ao prefeito para pedir à Cunha a aprovação da lei de rolagem da dívida de estados e municípios com a União. Cunha era o relator da matéria. Haddad confirma, diz que não houve nenhuma irregularidade e que fez uma grande mobilização para aprovar a lei. Quanto a Bendini, a Procuradoria-Geral da República vê indícios de que ele tenha participado de um esquema ilícito de compra de títulos da dívida da OAS quando comandava o Banco do Brasil, em 2011 e 2014. Bendini contesta as acusações. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou à Polícia Federal a abertura imediata de inquérito para investigar a divulgação de imagens de mensagens do empresário Léo Pinheiro, que em princípio estão protegidas por sigilo legal. Segundo o site de notícias G1, o Palácio do Planalto suspeita que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tenha vazado as informações. Cunha nega. No ano passado, ele rompeu com o governo Dilma e se declarou de oposição ao PT. A liderança do PPS na Câmara dos Deputados informou que vai pedir investigação contra o ministro da Casa Civil, Jax Wagner. O pedido de oposição ao governo quer que o STF investigue a relação do ministro com a OAS, empreiteira envolvida no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Delegados da Polícia Federal divulgaram um manifesto que, segundo eles, é contra o desmonte e em defesa da instituição. O documento foi aprovado em assembleias por todo o país. A categoria se diz indignada com o tratamento dado à Polícia Federal pelo governo. No fim do ano, o Ministério do Planejamento cortou 151 milhões de reais do orçamento da Polícia Federal. E agora vamos ao comentário de política com José Neomani Pinto. É muito bom que os delegados da Polícia Federal tenham consciência de que há realmente uma tentativa de boicotar o seu trabalho, principalmente na Operação Zelotes em Brasília, na Operação Lava Jato em Curitiba e na investigação de dinheiro sujo em São Paulo. Esse corte é muito suspeito, mas muito mais suspeito do que o corte no orçamento é o jeito com que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, recebeu a notícia do protesto dos delegados, tentando atribuir isso a uma luta por salário, que não tem nada a ver, e dizendo que todo mundo é imbecil porque o Ministério do Planejamento é que faz o orçamento e que ele tem condições de evitar o corte. O corte foi feito e depois dessa decisão de cortar, se ele for mantido, você tem que assumir um compromisso com você mesmo, de nunca mais acreditar nesse papo da Dilma, que ela não tem nada a esconder. Porque se não tivesse a esconder e se tivesse realmente empenho em investigar, como a Polícia Federal está investigando e como o juiz Sérgio Moro está fazendo em Curitiba. Bem, isso é completamente fora do eixo. Afinal de contas, desde sempre, desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula, a Polícia Federal investiga para valer tudo simplesmente porque está dividida. Lá dentro tem um grupo do PT, tem um grupo tucano, tem um grupo ligado ao Lula, tem um grupo ligado ao Tuma, etc. E aí, ninguém consegue controlar nada. Por isso é que a Polícia Federal investiga, desde o governo Lula, os filhos dele. Não é novidade nenhuma. Já andaram grampeando ministro do Supremo e filhos do Lula. Então, a Polícia Federal hoje é uma instituição que, graças a essa divisão, cumpre um dever de Estado de investigar verdadeiramente do a quem doer. Não pode ter os recursos surrupiados à sorrelfa, de madrugada, no gabinete do Ministério do Planejamento, com a cumplicidade do senhor ministro da Justiça, porque isso vai afetar o nosso bolso, que tem sido roubado impunemente no Brasil há muito tempo. Então, preste atenção nisso e não acredite nessa conversa furada de que, aliás, ela teve uma dificuldade enorme para enunciar isso, conforme você viu. Pois bem, eu estarei de volta na terça-feira, espero que você tenha um fim de semana menos asiago. Direto ao assunto, em pé. A caderneta de poupança teve a maior fuga de recursos da história em 2015. No ano passado, as retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 53,5 bilhões, segundo o Banco Central. Foi a primeira vez em 10 anos que mais recursos saíram que entraram da caderneta. E a maior fuga de valores desde o início da série histórica, em 1995. Até então, o ano com maior saída de recursos havia sido 2003, quando quase R$ 10,5 bilhões deixaram a caderneta de poupança. Bolsas chinesas de Xangai e Shenzhen suspenderam seus pregões depois que o principal índice de negociações de ações registrou forte queda, superior a 7%. Foi a segunda vez esta semana que o chamado Circuit Break foi acionado. A tensão foi desencadeada pela decisão do Banco Central Chinês de desvalorizar o Yuan. E essas incertezas em relação à economia da China refletiram também aqui no Brasil. O dólar fechou em alta de 0,77%, cotado a R$ 4,05. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos, de Toledo. No ano, até novembro, a queda da produção chegou a 8,1%, um retrocesso muito forte. Os dados de novembro tiveram influência do desastre de Mariana e da greve dos petroleiros, que afetaram a indústria extrativa. Mas a queda de produção está muito disseminada. A indústria entrou em crise bem antes do país. Perdeu muito espaço para os produtos estrangeiros no período do dólar baixo. A produção nacional foi sendo substituída por produtos estrangeiros. Até a indústria fez isso. Para reduzir custos, passou a usar mais insumos e componentes importados. Com menos capacidade de concorrência, as exportações também encolheram. Aí veio a crise do país. Com inflação, juros mais altos, queda do consumo. Ficou tudo pior. O dólar subiu, o que pode ajudar, mas não faz mágica. A ampliação das vendas internas está limitada pela forte queda do consumo e o aumento das exportações não ocorre de uma hora para outra. É preciso retomar contatos, fazer acordos. O processo é bem demorado. E ainda tem muita ineficiência o custo Brasil, os investimentos que o setor vem deixando de fazer. Muita coisa pesa na competitividade. Um dos segmentos com maior queda de produção foi de bens de capital. Máquinas e equipamentos que são termômetro dos investimentos. A queda de produção nessa área foi de mais de 31% sobre novembro do ano anterior. No ano passado, a queda foi de mais de 25% até novembro. É muita coisa. 2016 não deve ser tão ruim, mas o mercado já prevê uma queda da produção industrial por volta de 3,5%. Isso depois de toda a queda já acumulada. E olha que essa projeção leva em conta alguma reação das exportações. Mas como eu disse, vai ser um processo demorado. Até porque o governo também ficou devendo uma ação mais firme no sentido de ampliar os acordos comerciais. Mais um erro e meio a tantos outros que nos levaram à atual crise. E não dá nem para contar com algum estímulo via desonerações, financiamento mais barato, porque o cobertor está curto. O governo quer mais é aumentar a carga de impostos para ampliar a receita. Não tem mais dinheiro para recorrer às velhas fórmulas de estímulos pontuais com objetivos de curto prazo. O pior é que no exterior as notícias também não são as melhores. A China, em desaceleração, pode partir para uma ofensiva na ampliação das vendas externas, impondo maior concorrência. A economia global deve crescer pouco. A Argentina está se reorganizando e pode ajudar as vendas brasileiras. Mas os ajustes por lá vão levar algum tempo e o país também quer ampliar as exportações. É isso. A indústria deve ter mais um ano ruim, o que não favorece a reação da economia e ainda pode gerar mais desemprego. Eu volto na segunda. Até lá. A presidente do IBAMA, Marilene Ramos, afirmou que a lama dos rejeitos de minérios que vazou da barragem da Samarco, em Mariana, pode ter chegado ao Parque Nacional de Abrólios, no sul da Bahia. O local fica a 250 quilômetros da foz do Rio Doce. O arquipélago de Abrólios é a área de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. A região reúne recifes de corais, algas, tartarugas e baleias jubarte. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. Após a saída de uma massa de ar seco polar, a chuva volta em todo o estado. A nebulosidade aumenta e tanto no oeste como também no norte paulistas, já pode começar a chover desde cedo. Nas outras áreas, a chuva só vem à tarde e de forma bem isolada. No centro-oeste, máxima manhã de 33 graus em Marília e em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 34 em São Carlos e também em Bauru. E na faixa leste, o termômetro dispara na região de São José dos Campos, onde a máxima pode chegar aos 35 graus. Amanhã e sábado, o sol ainda aparece pela manhã e as pancadas de chuva são esperadas para o período da tarde. A máxima será de 31 graus nos dois dias. E no domingo, a nebulosidade aumenta e o céu fica nublado com chuva a qualquer hora. A máxima cai para os 27 graus. Familiares, amigos e também professores de Eduardo Marques, o aluno da faculdade Casper Libero, morto na noite de Réveillon durante um assalto, participaram hoje da missa de sétimo dia dele. Uma mãe com o coração arrasado sete dias após o crime. Eu não aceito, sabe? Eu não aceito essa violência que está nesse país, né? Tirando vida de família, né? Acabando com a gente. Ele tinha um futuro pela frente. É muito difícil. Nas camisetas, a homenagem de parentes, amigos e professores da faculdade Casper Libero. Na faixa, pedidos de paz e mensagens de saudades. Eles não estão roubando, eles estão matando. Porque, na verdade, do meu filho, eles não roubaram nada. Entendeu? Eles iam roubar o celular, mas roubaram. Tiraram a vida do meu filho. Isso é um absurdo. A missa de sétimo dia de Eduardo Aparecido Marques foi na igreja São Patrício, no Rio Pequeno, na Zona Oeste. A família permitiu a presença da imprensa, mas a igreja não autorizou a gravação da cerimônia. Segundo os colegas de classe, Eduardo era um rapaz tímido e muito reservado. Atualmente, ele não trabalhava. Apenas estudava e iria para o quarto ano de jornalismo. Tinha uma característica marcante. Uma voz grave e potente, descoberta logo de cara pelos professores que o acompanhavam nas aulas de rádio na faculdade. Nós temos várias atividades na rádio universitária da faculdade, que eu gerencio. E me chamava a atenção a voz do rapaz, a educação e a timidez do Eduardo. E a gente vê um potencial nele. Chan era o melhor amigo do Eduardo. Uma cumplicidade que poucos conquistavam do colega. Ele gostava de provocar outras pessoas, provocar o pensamento das outras pessoas. Todo mundo dizia que ele era uma pessoa muito enigmática. Mas eu acho que ele gostava disso. Não no sentido de ego, mas no sentido mais de poder fazer as pessoas pensarem. O crime foi por volta da uma da madrugada do dia 1º de janeiro. Eduardo saiu da festa de Réveillon e foi buscar a namorada. Na volta, dois bandidos abordaram o casal em um semáforo da Avenida Francisco Morato. Um dos criminosos atirou e a bala atingiu a nuca do estudante. A namorada dele nada sofreu. Os dois bandidos fugiram sem levar nada. Eduardo foi socorrido, mas morreu durante a madrugada, no Hospital das Clínicas. A polícia trata o caso como latrocínio e ainda não localizou os bandidos. A seguir, homem é morto após tentar invadir uma delegacia em Paris. Autor de ataque carregava a bandeira do Estado Islâmico. Na Líbia, atentado com um caminhão-bomba deixa mais de 60 mortos. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No dia em que Paris lembra o primeiro aniversário do ataque ao jornal Charlie Hebdo, um terrorista tenta invadir uma delegacia de polícia e é morto pelos agentes. Segundo a empresa, o homem foi identificado por meio de impressões digitais. Ele tinha 20 anos, nasceu no Marrocos e chegou a ser detido por roubo em 2013. O homem morto pelos policiais carregava uma faca e gritou em árabe, Deus é grande. A procuradoria de Paris informou que ele tinha um papel com a bandeira do Estado Islâmico. Um robô constatou que o cinturão que ele usava não era explosivo. O ministro do interior, Bernard Kazenev, foi ao local e informou que a polícia é antiterror e está investigando o caso. A delegacia fica no bairro da Gota de Ouro, uma área com grande população de imigrantes, principalmente africanos, e na mesma região da Basílica de Sacrequer. O incidente ocorreu alguns minutos depois que o presidente da França, François Hollande, discursou para as forças de segurança no aniversário de um ano do ataque contra o jornal Charlie Hebdo. No discurso, Hollande afirmou que a ameaça terrorista continua alta e que o governo planeja aprovar novas leis de segurança. Policiais devem ganhar mais poderes para abordar e revistar suspeitos. Na Líbia, um atentado com um caminhão-bomba contra uma academia de polícia deixa mais de 60 mortos. A explosão aconteceu na cidade de Slitem, que fica entre a capital Trípoli e o porto de Misrata. O caminhão-bomba avançou contra um centro de formação da polícia. Além dos mortos, mais de 120 pessoas ficaram feridas. A Líbia está mergulhada num caos e dois governos rivais disputam o poder. Um concede no leste, reconhecido pela comunidade internacional, e o outro na capital, o autodeclarado Governo de Salvação Nacional, ligado à coalizão de milícias que condenou o ataque. O Estado Islâmico se aproveitou do caos para entrar no país e já reivindicou vários atentados. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Você fica agora com o Rony Vono Todo-Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite no Hoje Tem, Pâmela Domingues participa de um treinamento de sobrevivência na selva. Assista agora, Todo-Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho